Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo Se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito Que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? Tem muito conteúdo top E agora eu tô trazendo pro canal conteúdo de coisas que eu gosto, mano Na moral, eu adoro, mano, Pokémon TCG E hoje, hoje, né, espero que vocês já tenham deixado o like aí Se inscreve no canal, né, porque tem muito conteúdo e vai ver o conteúdo antigo Gente, a gente vai trazer dois, dois unboxings, né, de super especial De voltagem vívida, são dois triple packs da coleção Um vem o Scorbunny e o outro vem o Growkey Esse aqui é o primeiro do Growkey Que é uma exclusiva promo aqui, ó, que vocês estão vendo bonitamente Esse é o triple pack pra quem não conhecia, mano Essa é a última coleção que lançaram E esse é o Scorbunny Que bonitinho, ó É uma carta também aqui, ó, exclusiva dessa coleção Enfim, tô com esses dois aqui O Growkey e o Scorbunny, mano É muito legal a arte desse aqui Eu vou mostrar pra vocês, né Enfim, gente, já peço pra todo mundo que me sigam no Instagram aí Quem quiser, assim, ó, realmente ajudar a continuar Essas séries Porque eu não tô ganhando nada, gente Esse aqui eu comprei porque Primeiro tava em promoção E segundo porque eu coleciono, né E podem ver coisas boas no triple pack, mano Eu fiz um vídeo aqui Se tu não viu ainda, confere, mano O último triple pack que eu abri Eu peguei uma fodástica rara, mano Enfim, me digam qual vocês mais curtiram A arte do Growkey ou do Scorbunny Comentem aí, gente Comentem aí Eu, sinceramente, eu gosto mais do de fogo do Scorbunny Scorbunny ficou demais, demais, demais Enfim Eu vou começar, então, pelo Growkey Essa aqui, linda demais Vamos lá Fazer um unboxing aqui, ó Bonitamente Só pra abrir E não pegar o código, né Porque é o último unboxing Quase que eu dei o código pra vocês de barbada aí, mano Coisa que eu não queria fazer Vamos aqui, ó Eu já vou pegar o códigozinho, ó O códigozinho vai ficar pra mim, né Gente, me desculpa Mas eu jogo o TCG Online também Quem quiser um vídeo Comenta aí Eu abri aqui, ó Primeiro Olha que bonita Holográfica Promo Growkey Aqui, ó Vocês sabem que a carta é promo Ou seja, só vem nesse triple pack Se vocês quiserem outro tipo Vocês, infelizmente, não vão poder, mano Só compro Olha aqui, ó Holográfica Não sei se tá vendo ali, ó Mano, muito bonita essa carta E como ela é uma exclusiva Vou pegar o meu sleeve aqui, ó Bonitamente O sleeve, pra quem não sabe, é essa proteçãozinha, tá, gente Eu vou botar Ah, vocês falam, ah, Rafael Mas não é uma ultra super rara Mas, mano Sleeve neles, ó Sleeve bonitinho Protegido Porque É uma carta especial Desse triple pack E vem Três aqui, ó Pera aí Três cartinhas Ou melhor Três boosters Nossa, veio muito bem colado Por sinal Eu vou começar Abrindo O do meio, mano O do meio Porque ele tá com uma cola E vai me dificultar a vida Olha só Já vamos Opa Pera aí Quase que eu mostrei Eu esqueço que tá na frente Um pump Um Dell school Pera aí Um electric Uma carta treinador E tatatata Um shallow Ah, não Tem mais uma Ah, mano Uma Foil Olha só Reverse foil Um clay fairy Reverse foil E veio O cartãozinho, mano Essa reverse foil, mano Eu tô guardando Todas as Foils Assim Também no sleeve, mano Vocês falam Ah, Rafael Mas pra que isso? Mano É muito bonito Esse clay fairy, mano Depois eu vou mostrar pra vocês Vamos lá Já é Enfim Não vem nada de bom, né, mano Convenhamos Essa aqui Primeira Além de colar Não vem nada de bom Vamos para a segunda Eu vou abrir Vou deixar do Pikachu giganta max Por último, mano Vou deixar por último Eu tô Tô pressentindo Um perigo E o caos Ó Abri aqui, ó Pra vocês verem Que eu estou abrindo Quase que eu Vamos lá Widow Ah, mano Começou com o Widow Outro Duskull Sundial Um Pinkertin Um Pinkertin Um Zapdos Mano Mano Holográfico Olha que coisa linda Mano Esses Zapdos E veio uma energia Mano E o códigozinho, né Que é meu Mano Que Zapdos Lindo demais Olha só, mano Holográfico Caraca, mano Óbvio que o Zapdos Vai Pro Pro Sleeve, mano Caraca, mano Eu não sei Quanto é Se vocês entendem Dessa carta aqui, mano Ela é rara, mano Ela pode não ser Aquela Super Master Plus Mas ela é tão rara assim Comenta aqui, mano Enfim Vamos pro nosso Último, gente Agora tem que vir Alguma coisa no Pokémon Voltagem vívida O Giganta Max Pikachu, mano Olha Eu já vi Aqui, ó Eu peguei um Clayfair normal Eu tenho ele Holográfico Foil, né Holográfico Olha não Foil Reverse Mood Bray Joltik Stave da Liga Carta Treinador Opa Essa aqui é bonita, mano Olha só Bonitona E Um Snorlax Reverse Foil Mano Ela é bonitinha, mano Bonitinha E o códigozinho Cara, esse aqui, ó Charmeleon Eu não tinha, mano Mas, mano É muito bonito Olha só Holográfico, ó Melhor Reverse Foil Eu confundo ainda muito, mano E esse meu Reverse Foil Vai pra Se eu conseguir pegar Mano, é muito difícil Botar no sleeve, mano Mas, enfim Eu guardo as minhas Foils assim Enfim Nesse Não veio coisa tão boa, né Mano Vamos lá Veio Esse aqui O Grooke Que é a carta promo Veio Um Clayfairy Reverse Foil Veio uns Aptos Holográfico Olha só que bonito, mano Esse aqui, mano Esse aqui vale a pena E veio esse aqui O Snorlax Reverse Foil Eu também Enfim Não Veio muita boa E esse aqui que eu curti, mano Eu curti, ó Charmeleon Agora A gente vai pra um box Que eu, sinceramente Eu tava querendo abrir Que é Do Scorbunny Vamos lá Vamos tentar abrir aqui, ó Pra vocês verem Que eu estou abrindo na hora Só não posso mostrar o código Igual eu fiz a última vez Cara, eu adoro abrir triple pack E o cara nunca sabe O que vai vir, gente Peraí Não, eu literalmente Eu destruo os negócios, né Eu vou pegar só aqui, ó Os packs Boto aqui O códigozinho, gente Eu não vou mostrar pra vocês, né Claramente Eu vou mostrar o Scorbunny Olha só que coisa linda Mano, é muito bonito O holográficozinho Mais uma vez Ele vai pro sleeve Porque ele é uma carta Que só vem É exclusiva Dessa coleção, mano Da voltagem vívida E desse triple pack Então tu só vai conseguir O Scorbunny Esse aqui Dessa arte Dessa arte aqui Holográfica e tudo mais Se tu comprar esse triple pack Então Eu guardo Vamos lá Vou botar aqui separadamente Separadamente Então eu não quero misturar Aquele com esse Depois a gente vai comparar, tá, gente A gente vai comparar Vamos pela mesma Ia Eu ia falar Vamos pela mesma Mas eu puxei aqui O que tem cola Então vamos abrir Esse aqui, mano Vamos abrir esse aqui Primeiro É o lado que tem a cola Então eu já quero Matar Vamos lá Então temos aqui Um Voltorb Yama Cooper Um Scrobat Que vem uma coisa boa E uma Alcremai E uma energia Ah, mano Essa veio muito ruim Esse booster, mano Na moral Esse booster aqui Me decepcionou Eu vou botar aqui no lixo Vamos agora De célebre, mano Vamos de célebre Gente, vamos lá, mano Tem que vir coisa boa Nunca te pedi nada Vamos lá Vamos lá Vamos de Dribble O Deden Bonitinho O Clopobus Nunca tinha visto Essa aqui Até agora Uma cápsula de memória Opa Essa aqui Eu não conhecia Uma Girafarig E Opa Essa não tinha, mano Olha que coisa linda Mano Eu nem sei como é que se chama Essa aqui, gente Que linda, mano Eu não Eu Literalmente Eu não sei O tipo dessa carta aqui, mano Alguém sabe me dizer Eu não sei se é super rara Mas eu acho que é A arte foge Ela não é um holográfico Mano Olha ali Caralho Aqui, ó Eu acho que é super rara, mano Aqui brilha, ó Até aqui brilha, ó Esses pontinhos aqui Mano Eu tô achando que é uma Ultra rara Eu nunca vi esse símbolo antes E é sensacional E veio isso aqui Mano Eu acho que Eu já vou botar no sleeve aqui, gente Comentem aqui se vocês conhecem Esse tipo de carta Giraxi Caraca, mano É muito, muito linda Linda, não Linda Já vai aqui, ó Pro sleevezinho, mano E lembrando que eu tenho uma loja Que eu vendo as cartas raras Que eu pego aqui, né Eu tento negociar Pelo preço da liga Pokémon Então Slevezinho Bem cuidado E tá aqui Cara, temos o último Esse aqui Vamos abrir Tomara que venha uma coisa boa, mano Mas eu acho que Já ganhamos, né Vamos lá Um Chinamu Um Trubish Um Charmander, mano Que legal Peguei o Charmeleon Agora o Charmander Um Electric Um Terakion E Uma energia Ah, mano Esse não veio nenhuma holográfica Ou seja As únicas Boas que vieram Foi o Giraxi Essa aqui Que eu acho que foi a que mais valeu E o Scorbunny Que é a da promoção mesmo, né Do coisinha Eu vou até verificar aqui, gente Acho que não veio nenhuma, mano Holográfica Nem Reverse Foil Deixa eu ver se eu não passei, né Às vezes a gente tá na emoção A gente passa as cartas, né Tô aqui vendo Mas eu acho que não, mano Eu acho que não Não passamos A gente pegou um Charmander, né Um códigozinho Que eu quase mostrei aqui Mais uma vez É, galera Foi isso mesmo, mano Não pegamos nenhuma mais Ou seja Foram essas duas Do Scorbunny Eu acho que essa aqui É super valiosa Mano, eu vou conferir aqui Com vocês na tela, mano Liga Pokémon aqui, ó Pera aí Porque não pode ser, mano Não pode ser Liga Pokémon Eu vou descobrir se essa carta Se essa carta aqui É raríssima, mano Que eu nunca vi Mano, essa carta vale 100 reais Gente, essa carta vale 100 reais, mano Na moral Essa carta tá valendo O mínimo 93 E o máximo de 180 reais What the fuck, mano Como assim? Mano, essa... Mano, você tá de brincadeira, mano Essa carta vale 100 reais, mano 100 reais Mano do céu Você é louco Essa aqui, então Foi o nosso tirado da noite, mano Lembrando que o Triple Pack Ele custa entre 21 A 25 reais, mano Mas a média é 21 Por aí 22, 23 reais Ou seja Esse aqui vale 100 Mano, essa aqui vale 100 Quantos Triple? Dá pra comprar 4 Triple Pack De se custar 25 reais Ou seja Se pagou Mas enfim Essa aqui eu acho que eu não vou vender Mano, tá louco Você é doido, hein Enfim, galera Se vocês querem que continue Nessa série aqui De abrindo boosters e tudo mais Comenta aqui embaixo E tem um linkzinho Pra doação também Se tu quer ajudar aí o canal Via PicPay Então era isso Valeu, falou E fui